Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, o garoto tá cantando porque é pela manhã, tá? Ainda é bem cedo, é 8 horas. E hoje é dia de levar o Thales pra tomar a vacina de 3 meses, que tá atrasado, né? Ele já tem 4 meses, ele já era pra tá tomando a de 4, só que com tudo isso que tá acontecendo, acabou que ia atrasando a vacina dele. Então já arrumei ele, já me arrumei, arrumei Dom. Então, a bolsa tá aqui com as coisas, já dei paracetamol a ele, pra ele não sentir tanta dor, né? Mas dizem que a vacina de 3 meses não dá reação. Mas enfim, eu preferi dar o paracetamol. Aí eu vou mandar aqui mensagem pro pai dele pra vir buscar a gente. A máscara tá ali, que o post agora só entra de máscara, né? Enfim, então se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar nosso canal, tá? Enfim, vou mandar mensagem agora pra ele. Se der, eu filmo lá. Se não, eu não gosto, gente, de tá filmando, tomando vacina. Mas enfim, se der pra mim filmar, assim, o post lá eu filmo. Ou então, quando eu chegar aí eu mostro como é que vai ser, né? Se esse filhante vai sentir alguma reação, mas não vai não, que Deus é mais. Enfim, vamos lá, né? E esse pé, gente? Olha o tamanho do pé com sandália. Não aguento, olha as coisas grossas. Meu esposo chegou, ele tá merendando, eu tô aqui dando de mamar o Thales. Ai, gente, meu coração chega e fica apertado. Mas enfim, é pro bem dele, né? Pra saúde. Então a gente tem que levar. Enfim, ele até dormiu. Tadinho. Arruma todo bonitinho pra ele tomar vacina, gente. Que judiação. Tá com tanto tempo que eu não saio na rua que o sol fica até encandeando. A gente até perde o costume de sair da rua. Tadinho. Tadinho. Música Gente, eu vim aqui pra mãe, aí eu acabei que nem gravando mais pra vocês, assim, muito, né? Já é quase uma hora da tarde e o Thales acabou de tomar um banhozinho, ó, a perninha dele. E graças a Deus ele não tá sentindo nada, tá bem tranquilo. Pelo jeito essa vacina realmente não dá reação. Então eu tô aqui no quarto mais ele, porque eu vim aqui pro restaurante da mãe, né? Mas a gente fica no quarto aí não tem problema nenhum, não. Não tem ninguém assim pra ter contato, sabe? Aí ele tá aqui, né meu amor? Tranquilo, graças a Deus. Sim, gente, e Dom tá ali brincando mais o primo dele. Eu tô aqui no quarto porque, como vocês sabem, o restaurante da mãe também é pousada. Aí eu fico aqui no quarto mais o Thales. E é a mesma coisa de estar em casa. Eu só vim mais também por causa de Dom, que Dom também quer brincar, né? Mas o primo dele. Enfim, aí eu tô aqui dentro do quarto mexendo o celular. E daqui a pouco a gente vai pra casa. Eu acho que também quando eu for, eu vou dar uma passadinha lá na minha avó. Pra ver ela também. E daqui a pouco eu vou pra casa. Eu tô olhando aqui. Ave Maria, minha mãe, olhou pra mim e disse assim, Nasália tá amarela. E realmente, eu tô amarela não, eu tô verde de não sair de casa. Tá achando é bom, né? Aqui na folia. Olha o ciumento. Tá em cima do irmão. E aí, Gabriel. Você errou o famoso, não foi? Gente, aqui é onde meu esposo trabalha, a borracharia. Onde eu sempre falo pra vocês. Tá aqui ele, ó. Olha como é que tá de folha aqui. A ventania que tá dando aí. Enche tudo de folha, mas é aqui, ó. Onde ele trabalha. A borracharia. Aí, bem ali, ó, do outro lado da BR, é o restaurante da minha mãe, ó. Restaurante e a pousada. E é a primeira vez, gente, que o Thalys tá vindo aqui, né, amor? Na borracharia. Eu nunca tinha trago ele aqui. E, ó, aqui é o posto. Tá tudo cheio de folha. Tá ventando tanto, né, ultimamente. Aí, por isso que tá tudo assim, cheio de folha. Mas o tempo tá bem bonito, ó. Pra chover. Hoje também deu uma chovinha, não foi? Mas o tempo tá lindo. E o Tinho, o Tinho. Agora sim melhorou. Tirou as folhas, ó. Acabamos de chegar em casa. Dô um Thalys tomando banho. O pai dele tá banhando ele. Porque ele tá todo sujo e tá borracharia. E vou banhar o Thalys agora. E já vou logo cuidar, né, pra poder fazer a janta. Consegui botar o Thalys pra dormir, né. Banhei e ele dormiu. Já é umas sete horas da noite. Eu vou ter que ir a janta no fogo. E, mas assim, vai ser uma janta bem simples. Tô fazendo... Como eu não fiz comida hoje, né. Que a gente almoçou lá na casa da minha mãe. Aí eu vou ter que fazer comida. Eu tô fazendo arroz e macarrão. É bom que eu faço logo arroz pra amanhã também. Amanhã eu só esquento. Aí eu tô cansada, acredita? E outra... Ah, gente, eu ia falar também da vacina de quatro meses do Thalys, né. Porque ele só tomou a de três hoje. Que tava atrasada. E a de quatro meses ele só vai poder tomar quando... Porque ele tomou a vacina de dois meses, como eu mostrei pra vocês. Até fiz um vlog. E... Ah, eu não sei se foi por... Acho que... Ah, porque a menina aplicou errado. Não sei. Enfim, criou um negócio na perninha dele. Ficou roxa. Você olhando assim na perninha dele, parece como se fosse uma celulite, sabe? Só que tem uma bola dentro. Aí eu fui e mostrei pra mulher, né. Porque quem deu a vacina dele foi uma moça. Só que quem deu hoje foi outra. Porque a que realmente dá a vacina no posto é essa que ele tomou a vacina... Que deu a vacina nele hoje, né. Aí ela falou que não pode dar a vacina da Penta, né. Que é a de quatro meses na perninha dele do jeito que tá. Por causa desse carocinho que tá, né. Por a outra moça ter dado errado. Enfim. Aí ela falou que é pra me dar... Pegar, fazer compressa um dia de água fria, outro dia... Um dia de água gelada, outro dia de água quente. Até desmanchar e ele poder tomar a vacina, né. Então vou ficar fazendo isso. E quando desmanchar que ele vai poder tomar a vacina. E gente, graças a Deus, o Thales não sentiu nada. Nada, nada, nada. Hoje ele tá tranquilo. Graças a Deus, essa vacina realmente não deu reação no Thales. Graças a Deus que eu tava assim. Porque tem criança, né, que sente. E mesmo dizendo que não tem reação. Mas tem criança que sente febre. E graças a Deus o Thales hoje ficou bem de boa mesmo. Não sentiu nada. E que sim, eu tô fazendo aqui a janta. A gente vai jantar salsicha mesmo. Porque eu tenho peito de frango, mas tá uma pedra. Então como a gente tá com fome, já é tarde. A gente vai jantar salsicha mesmo. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Espero muito que vocês tenham acompanhado. Um vídeozinho diferente, né. Uma rotinazinha. Rotina não, né. Uma coisinha diferente de sair mais da rotina. Então é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Fui.